Se liga nessa expressão, 2 milhões vezes 500 mil. Aqui eu vou fazer 0 vezes 0, vai dar 0. Caraca, dá muito trabalho. Ah, tive uma ideia, vou usar a notação científica. O 2 milhões eu vou escrever ele como 2 vezes 10⁶, de acordo com a quantidade de zeros, vezes 5 vezes 10⁵. Agora o 2 vezes 5 vai ficar 10. E o 10⁶ vezes 10⁵, eu vou somar os expoentes, vai ficar 10¹. E aí, para expressar melhor esse cálculo, eu vou transformar em 1 ou 10⁵. Bacana, né?